Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra ser melhor Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus dá asas, faz teu amor Campeão, vencedor Essa fé que te faz empativer Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus dá asas, faz teu amor Campeão, vencedor Essa fé que te faz empativer Te mostra o teu valor Tantos encortes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé, essa fé que te faz empativer Te mostra o teu valor Campeão Ah Oh Oh Mas meu gato Campeão, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor Essa fé que te faz empativer Te mostra o teu valor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Com o meu campeão Campeão Campeão